Olá a todos os gulosos que estão aqui no YouTube Eu hoje decidi que eu irei fazer o meu primeiro mousse de maracujá Como aqui na Europa não é fácil achar a fruta em si como no Brasil Eu comprei a polpa de maracujá congelada É uma confecção que vem com 4 saquinhos de 100 gramas cada um Eu descongelei 3 saquinhos E coloquei aqui E bom, a lata de leite condensado será a medida base para os outros ingredientes A mesma quantidade que tem nessa lata será a mesma quantidade do concentrado da polpa de maracujá E a mesma quantidade de creme de leite Que aqui, bom eu estou na França, então se chama, aliás eu estou em Mônaco Se chama creme liquida entier Bom, eu vou misturar as 3 coisas E vamos ver como é que fica Depois eu vou colocar nas tigelas Colocar no freezer E depois na geladeira Hoje eu vou receber um amigo brasileiro E ele vai ter a surpresa De ter esse doce Assim que ele chegar Bom, vamos lá Bom, então no liquidificador a gente vai pôr uma lata de leite condensado inteira Depois, na mesma lata eu vou colocar a mesma quantidade do leite condensado de concentrado de polpa de fruto A mesma quantidade que tinha na lata de leite condensado eu coloquei a polpa de maracujá Na lata de leite condensado eu coloquei agora a mesma quantidade de creme de leite Agora eu irei bater os 3 ingredientes Bom, depois de ter batido no liquidificador Tudo, os 3 ingredientes Leite condensado Polpa de maracujá Com creme de leite A gente distribui nas tigelas Sem encher até o O alto da Da tigela Pra não ficar deselegante E a última Então, deu 6 porções Que agora eu irei colocar no congelador E depois na geladeira E daqui a umas 3 horas está pronto pra ser consumido Depois eu direi pra vocês se ficou bom ou não Ok? Voilà, mousse de maracujá Mais simples que isso é impossível Gente, o maracujá apesar de ser uma fruta exótica Hoje se acha com muita facilidade nos mercados europeus Principalmente nas grandes superfícies como Carrefour Aqui na Europa se acha hoje Na área frutas exóticas Eu vou colocar um pouco dessa polpa por cima da mousse Pra ficar uma decoração bonita e dar aquele gostinho azedo no final na hora de comer Tá bom? Gente, então Aqui estou preparando a minha primeira mousse de maracujá E os ingredientes são fruta congelada Uma lata de leite condensado Na mesma lata a gente põe a mesma quantidade de creme de leite E no final com a fruta maracujá em si A gente tira a polpa da fruta e põe por cima pra ficar bonitinho Agora eu vou levar ao congelador e depois passar pra geladeira Daqui a umas 3 horas Vou servir porque vem um amigo brasileiro e vai ter a surpresa de achar um mousse de maracujá Gatê Isso tudo foi feito com muito carinho especialmente pra você, meu amor Bom, aqui como vocês estão vendo as porções foram levadas ao freezer Ah, eu tenho fruta congelada Goiaba também Goiaba e, bom, açaí Açaí eu não gosto muito não Mas será que uma mousse de goiaba Tipo mousse de maracujá ficar bom? Não custa nada tentar, né? Depois eu vou filmar o Gatê provando a minha primeira mousse de maracujá Pra ver qual vai ser a opinião dele Senhoras e senhores, aqui está Meu convidado especial Que vai dar uma louça Maracujá vai fazer o que? Vai pegar uma colher aqui nessa gaveta Nessa Isso Colherão Não, pequena, pequena Pega uma pequena Essa ou essa? Essa Vai abrir a geladeira Menina a segunda? A segunda E vê uma coisa que eu fiz especialmente pra você Ah! Você é maracujá! Isso você pode! Pode! Olha, é a primeira vez na minha vida que eu faço uma mousse de maracujá Você consegue eu fazer ele direitinho Porque ele está com uma cara maravilhosa E o gosto? Vamos lá? Muito bom Suzana Eu vou te ensinar Vou te ensinar a fazer Uma delícia É bom que não engorda Não engorda pouco Não engorda Ai eu falei Eu quero ver quando ele chegar se ele vai gostar Está aprovado então Vou deixar pra sobremesa Porque vai ser muito É um crime comer isso tudo agora Então tá Então deixa Eu não resisti Eu comi o inteiro Vou deixar todo mundo com água na boca Bom Agora eu vou preparar o jantar E você vai me ajudar Sim Senhoras e senhores Pra quem não conhece Esse é o Gatê O amigo mais simpático do mundo O amigo mais simpático do mundo